Com licença, uma boa noite, bom trabalho. Ah, isto não é um assalto, deixa-te dar. Oh, estavas a dizer, sai 10 pedidos. Não, estava a dizer, daqui mais 10. Então dá uma... Olá menina salvatória. Estou à espera da sua mensagem. Até lá, até lá vou dormir debaixo da ponte. Ah, não vai não. Estou quase, estou quase. Eu trato disso, está bem? Não, estou quase a ser, porra, a sério. Estou mesmo quase a ser despejado, é que a gente divide uma casa a 3. E o gajo não paga a renda. Ih, meu Deus. Lembra-me só de uma coisa, querias onde, mais ou menos? Ah, tanto me faz neste momento. Eu aceito qualquer coisa, até aceito uma relote. Se tiveres uma relote... Quer dizer, uma casa modesta. Ora, boas, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, olhe, aqui nós temos o nome de Fernando, do Benete e Camaraão. Infelizmente, o primeiro é um problema ainda, estamos a tentar tratar-lhe com a Cornaão. Ehh, qualquer um de Franco. Do Franco? Hã? Hã? Ehh, qualquer um que quiseres. Ehh, qualquer um, pode ser aleatório. Ok, ok, com licença. O que é que é isto é merda? É... Poder-se. É imenso o Zoom bem. Ó bão o Zoom. Pode então proceder o apagamento aqui na caixa central. Aí está. Como é que há sempre cedido... Vou me montar então o que eu pediu no tabuleiro. Alguma coisa? Só dizer obrigada pela preferência pelos meus. Tá, obrigada. Continuação. Continuação. Então, casa simples, né? Uhum. Quanto mais barato é melhor mesmo. Diz-te uma coisa, o que é que normalmente costumas saber? De... Se não for em promissão. Eu? Pesca. Sim, sim. Pesca. Então, pesca onde? Salgado ou doce? Salgado, salgado. Ah, ok. É que eu tenho casa ali de 80, perto da água da água doce. Isso é quê? Foda-se, salgado, atorgares umas voltas. Eu faço salgado. Tu diz-me que tens casa do doce, peraí. A doce é no... 524. Foda-se, eu sei lá onde é que é o 524. CP524. 524. Já vê. Epa. Vai me dar mal. Enquanto vês aí no teu GPS, eu vou só ali... Ver umas coisas, tá bom? Já pode ser. Já, já, olha. Pode ser. Pode ser. Pode ser. É? Pode ser. Pode ser, não é? Olha, fica a saber... Fica a saber que... Ah... Pronto. Pagam a mesma coisa pelo... Pelo salmão, assim como pagam pelo... Pichicói. Ah, ok. Também. Boas? Boas, então... O que é que deseja? O que é que tens? Frango, de bolineza e de carbonara. Tchau. Tchau. Pode ser que ele gosta de molho. Mas tudo bem. Também está aberto desesperado, velho. Se quiser eu posso quebrar o gelo. Se quiser eu posso quebrar o gelo. É? Amigo? Ah, eu tô com certeza... Estão a ouvir-me ou é da minha garganta? Eu tô tudo a ouvir. Mas... Aí... Tipo... Estás um bocado a gaguejar. Tudo bem. Agora aqui o jovem não ouça. Vou ouvir. Só. Ah, já não tem. Ah, ok, ok. Ah... Quantos menos aqui? 2. F***. 2.